O ciclista de 46 anos foi atingido por um carro na estrada Chapadão de Ferro, na cidade de Patrocínio. A Tânia vai trazer pra gente as informações, quero saber se o motorista ficou no local, enfim, pra prestar o esclarecimento. Como é que ficou essa situação, Tânia? Infelizmente, ele não ficou no local, saiu dali, fugiu sem dar o devido socorro, viu, Meire? Os bombeiros foram chamados, a situação não estava boa. Ali no local, o homem de 46 anos teve muito sangramento, vários ferimentos pelo corpo, fratura, inclusive na cabeça e no punho. Foi levado para atendimento em um hospital, viu, Meire? E a Polícia Civil e a Polícia Militar agora tem um trabalho aí pra identificar o condutor desse carro, né, que atingiu esse ciclista, Meire. Obrigada, Tânia, pelas informações, 7 e 18, com a ajuda da população, quem sabe, né, descobrem. Gente,